Olá pessoal, tudo bem? Bom, ontem a gente recebeu a notícia de que o Joaquim Levy realmente deixou o governo, saiu do governo e para substituí-lo a gente vai ter agora o Nelson Barbosa. Bom, o Nelson Barbosa, ele é economista da UFRJ, professor da UFRJ, pertenceu ao primeiro governo Dilma, era secretário do Ministério da Fazenda. Ele pode ser considerado um cara desenvolvimentista, segue a cartilha desenvolvimentista e estava cotado no ano passado, quando a gente fez aquele pula de apostas para quem seria o novo ministro, o Nelson aparecia na lista, né? É visto como um cara que obedece às intenções e definições da presidente da república, Dilma Rousseff, e uma vez ele lá na Fazenda, eu acho que ficou bem claro para onde que a presidente quer levar a política econômica no seu segundo ano do segundo mandato, né? Eu acho que agora não tem mais o que esperar, a não ser uma política econômica diferente daquela que o Levy estava propondo. A gente viu que o Levy teve extrema dificuldade para fazer o ajuste conjuntural da economia, o ajuste fiscal conjuntural, e tocou muito pouco na questão do ajuste estrutural, né? Ele não teve tempo de fazer uma agenda mais positiva, né? Uma agenda que tocasse nas reformas, que a gente precisa tanto para voltar a crescer um patamar decente. E eu acho que agora, com a definição do Nelson Barbosa, a gente abandona, em definitivo, essa tentativa de fazer algum tipo de ajuste na economia brasileira. Eu acho que com o Nelson Barbosa lá, me parece que a opção vai ser por uma política econômica um pouco mais frouxa. tanto a política fiscal quanto a política monetária. O que a gente vai ver nesse segundo ano do segundo mandato vai ser o quê? Vai ser a volta daqueles estímulos de demanda para tentar fazer a demanda voltar a crescer, que é isso que o Nelson acredita, é isso que a presidente acredita. E eu acho que a ida dele para o ministério significa que essa agenda de tentar estimular a economia via política econômica expansionista, isso vai voltar. É meio triste falar isso, porque a gente sabe, todos os economistas sérios sabem, que a economia brasileira tem problemas no lado da oferta. A gente vem decrescendo desde 2010, desde o final de 2010, início de 2011, por conta de problemas no lado da oferta. Então, não adianta você ficar fazendo estímulo de demanda que a economia, ela não vai retomar uma trajetória consistente de crescimento. Então, me parece uma opção muito, mas muito arriscada, colocar o Nelson Barbosa e tudo que vem junto com ele, toda a visão de economia que vem junto com ele, nesse momento no Ministério da Fazenda. Eu estou bastante preocupado, e preocupado num nível muito grande. Eu vou dar um exemplo. Ontem saiu o IPCA 15. O IPCA 15 é quase um co-irmão do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Ele saiu no acumulado de 2015 em 10,71%. A gente não vê uma inflação dessa magnitude desde 2003. Desde 2003. Naquela época lá da crise de confiança da eleição do presidente Lula. Então, quer dizer, é uma inflação extremamente elevada, que deve ser combatida com uma política monetária que seja crível, que tenha credibilidade, coisa que a gente não vê hoje dentro com essa equipe econômica. As expectativas de inflação estão bastante desancoradas. Então, voltar à opção do primeiro mandato, à política econômica do primeiro mandato, que foi guiada pelo Mantega, pela Miriam Melchior, pelo Arno Agostinho e pelo Nelson Barbosa, me parece uma opção extremamente arriscada no cenário que você tem uma inflação de dois dígitos. Então, eu estou bastante preocupado, bastante triste com essa notícia. E, realmente, vai ser difícil agora a gente construir cenário, desenhar cenários para a economia brasileira diante dessas pressões que a gente vai ter no lado da política econômica. Bom, o comentário que eu tenho a fazer é esse. Preocupação com o Nelson Barbosa no Ministério da Fazenda. Eu acho que os ativos, os preços dos ativos vão refletir também essa preocupação, como a gente já viu uma amostra ontem. Ok? Aos poucos eu vou falando mais sobre isso. Tudo bem? O videozinho de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima.